Música Gilberto deixou pro Bergson, arrumou no Gilberto, bateu pro gol Chegou o passe no Rogério pro Gilberto, pé esquerdo, bateu no cantinho Lançamento pro Gilberto, condição legal, saiu o goleiro Olha o Gilberto pros dois a zero, aí Gol Olha o Cicinho, cochilou, Gilberto chegou na frente, flagme O Otto tá marcando o pênalti Martinho Gilberto, pé direito na bola Gol O Otto tá marcando o pênalti O Otto tá marcando o pênalti O Otto tá marcando o pênalti